Música O Parlamento Nacional preocupa o Imuruk Paracetamol na bela e a qualidade e também atua o Ministério da Saúde pela sua impacto para a Emanê Saúde. Representante povo e o Parlamento Nacional considera o Imuruk Paracetamol que estou com a ideia recém se nós estamos a raucinação índia e a qualidade também moro que referem a cor diferente. Também no Parlamento Nacional, o russo Ramos atucom para a raucinação vizinha do Indonésia e na transportação, mas em timor-leste temos a beleza do tempo na Ruk. A informação que está aqui, o governo está a raucar, que o governo está a raucar, mas a realidade que está a raucar, a média social vai sair lá. A compra emoruk é um organismo de população do Timor. A compra emoruk é india. Mas a compra emoruk é muito mais. A compra emoruk é a compra emoruk. Também não é o que a gente quer. Porque tem que ter atenção, é o mesmo. Também o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo. O mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo. da Costa Xavier Ferreira reconhece a imorparacetamol se afeta para o paciente na saúde. Não há problema com a qualidade, não há impacto, não há efeito, não há efeito, mas não temos que acontecer. Além de que o Parlamento Nacional possam usar o Sámes atutumbar terreno onde identifica que a imorparacetamol se a facilidade de saúde precisa ir até o Sousa. A imorparacetamol se a qualidade parte da Direção Nacional Farmácia no Medicamento no Sámes foi uma chamada da companhia que produz a imorparacetamol para a imorparacetamol com a companhia Seluc. A imorparacetamol, tableta, tocon e da Ressin não há qualidade. Sousa Rússia, Nação Índia e Atina, Rio Rua, Ruanulo, Ressin Rua, o orçamento Rio Natresin. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Gêmen.